Com a nossa campanha Alimento Tudo Bem, aliás, daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. Mas agora eu quero falar sobre espaços públicos aqui em Cascavel fundamentais para a nossa sociedade, principalmente os três ecoparques aqui em Cascavel, que estão passando por obras. Apesar dos atrasos, a expectativa é que todas essas obras fiquem prontas, pelo menos agora no fim do ano, para que o povo possa aproveitar já no comecinho de 2024 esses espaços que foram pensados, que foram programados, para que todo mundo tivesse uma área ao ar livre, uma área com vegetação, enfim, para que as pessoas possam se reunir e fazer as suas atividades. Nós prometemos na semana passada que começaríamos essa semana fazendo um giro por todos esses pontos importantes aqui para Cascavel. e a gente vai mostrar agora como é que está a situação dos nossos ecoparques. Das obras em andamento, a do Morumbi é a mais atrasada. Ela já deveria estar em fase de conclusão para ser entregue agora em dezembro, mas um aditivo de prazo foi solicitado. Está sendo ampliado, foi feito vias de acesso lateral, ampliação da pista de caminhada e ciclovia, quase finalizada agora no final de dezembro, porém nós fizemos um aditivo de prazo, provavelmente em março aí nós teremos a entrega dessa obra. Essa aqui já é a segunda vez que o ecoparque do Morumbi passa por obras. A primeira fase foi entregue lá em 2018, mas assim está o espaço, desde que foi entregue. Abandonado, com o mato tomando conta. Mas agora a promessa é que nessa segunda fase, ampliações na estrutura de lazer sejam feitas, bem como também nos cuidados com o meio ambiente. Essa ampliação tem um custo total de 6 milhões de reais. E o questionamento da população é para os cuidados após ser entregue. Eles só terminam aqui e daí eles abandonam. Eu acho, né, porque se eles fizeram aqui num cuidor, vão cuidar daqui? Não tem como. Também na região norte, outro parque está em construção, no Floresta. A obra começou em junho, mas de lá para cá, pouca coisa avançou. Por conta das fortes chuvas, até agora apenas 4% de todo o cronograma foram feitos. E a expectativa de entrega para março do ano que vem não vai se cumprir. Não sei que a empresa aumente muito a atividade, nós teremos que ampliar um pouco o prazo, já é previsto pela equipe técnica, que provavelmente nessa obra nós teremos também que ampliar o prazo para a execução. Essa obra está dividida em duas fases de 13 milhões de reais cada uma. Na primeira, a revitalização das ruas no entorno do parque. E a segunda, a exemplo dos outros parques, também haverá junção de lazer e preservação ao meio ambiente. Provavelmente a caminhada, algumas coisas, porque a gente que mora aqui na Baixada não tem nada para a gente. Agora vai ser bom para nós. Do outro lado da cidade, na região sul, está em andamento a construção do ecoparque no Santa Felicidade. As chuvas também atrapalharam, mas a obra, que começou em abril, está com 33% de execução. A previsão de entrega, setembro do ano que vem. Ali tem diversas obras, né? Nós temos CCI, CRAS, vai ter quadra esportiva também, tem os parquinhos, os portais, as pistas de caminhada, ciclovia. A reestruturação, com valor de 22 milhões e 300 mil, vai seguir nos moldes dos parques já existentes. A dona Maria está ansiosa para a obra ser logo entregue, para que a sujeira acabe e ela possa aproveitar as opções de lazer. No momento a gente tem que aguentar, vamos aguentar a poeira, o barro, né? Mas é assim mesmo, nós vamos ter que enfrentar, fazer o quê? Tem que limpar, tem que cuidar, né? Dona Maria é corajosa, hein, mulher?